Música Bolsas Estudantis foram o tema da manhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Primeiro, o programa Universidade Gratuita, idealizado pelo Governo do Estado, esteve no foco do pronunciamento do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, na sessão ordinária. O deputado, que é coordenador do Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias, utilizou a tribuna para defender a proposta que ainda vai ser analisada pela LESC. Ele destaca os principais pontos da iniciativa. É um programa de Estado, um programa que permitirá um novo grau de competitividade para Santa Catarina e até 2026 vai contemplar 75 mil catarinenses. Vai ser o mais ousado programa de acesso à educação superior do Brasil, com 75 mil alunos sendo contemplados. E um programa que vai trazer contrapartidas para as instituições comunitárias, que farão parte do programa Universidade Gratuita, porque essas universidades, para cada dois alunos contemplados com a gratuidade, um terceiro terá que ser custeado pela própria universidade, mas o mais importante, essas universidades passam a ter um compromisso de abrir os seus laboratórios e bibliotecas para os alunos do ensino médio. Na avaliação de Napoleão Bernardes, a atuação do Fórum Parlamentar vai possibilitar o aprimoramento do projeto apresentado pelo governo do Estado. Nós já passamos por 12 universidades comunitárias catarinenses, nas 12 grandes regiões do Estado de Santa Catarina, cada universidade, cada cidade reunindo milhares de estudantes e professores que fazem parte das suas respectivas comunidades acadêmicas regionais. Lá coletamos muitas informações, preocupações, pontos de vistas e, com certeza, com a chegada desse projeto à Assembleia Legislativa, fruto justamente desse percorrer do Fórum Parlamentar em defesa das instituições comunitárias de ensino, teremos a condição de aprimorar e lapidar esse projeto para que mais e mais estudantes, aqueles que mais precisam, possam ter acesso ao seu curso superior. A proposta foi apresentada aos parlamentares pelo governador Jorginho Melo na manhã desta quinta-feira, em reunião que ocorreu na Casa da Agronômica, em Florianópolis. Também na manhã desta quinta-feira, a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a deputada Luciane Carminati, do PT, informou que o governo do Estado se comprometeu a reabrir o edital de vagas para o programa Bolsa Estudante. A iniciativa tem como objetivo combater a evasão escolar de estudantes do ensino médio irregular e ensino médio da educação de jovens e adultos da rede estadual. Luciane Carminati afirmou que a decisão foi confirmada pelo chefe do Executivo Estadual durante a reunião com os parlamentares. Ele afirmou categoricamente, melhor dizendo, ele determinou que a Secretaria de Estado da Educação reabra os editais e coloque o número de estudantes que for necessário para atender a realidade de carência desses estudantes. Então, nós saímos com uma expectativa positiva, porque até então, mesmo com a audiência que nós realizamos na semana passada pela Comissão de Educação, a Secretaria de Educação não tinha acenado a reabertura do edital. Obrigado. 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 Obrigado.